Música Alô amigos do Toledo Web Agora, estamos aqui com a Rafaela do time feminino futsal, afeto e Taipubi Nacional e a gente vai falar um pouquinho sobre o campeonato que vai ter e o primeiro jogo vai ser fora de casa. Você é mais velha, já desde os 7 anos jogando, como você está, como está a sua preparação? Então, acredito que com bastante tranquilidade. Como você está se preparando para o jogo fora de casa? É um recomeço para a gente, que vem de um tempo parado por conta da pandemia. Estou tranquila de um lado, mas também ansiosa pelo outro, por estar bastante tempo sem entrar em quadra. E nós, mais velhas, queremos levar tranquilidade para dentro da quadra, para fazer um bom conjunto com as meninas mais novas agora, que tem um pouco mais de fôlego para dar do que a gente. Como é a relação com as meninas mais novas e o treinador que é novo também, né? Isso. A gente está se conhecendo agora, né? Mas acredito que vai dar certo. O time está com um conjunto bom, né? Mesmo as meninas mais novas também já têm experiência por competirem bastante durante o ano, né? Com o assalete. Eu acho que vai dar bom. E você, está confiante? Os treinos estão pesados? Como que está o treino nessa pandemia? No início agora de abril a gente não pôde estar dentro de quadra, né? Março, abril, por conta da pandemia. Mas nós estivemos treinando fora da quadra, fazendo um treinamento mais físico, né? E agora retornando para as quadras para fazer um bom tático também. Agradeço a Rafaela e desejo um ótimo jogo para vocês. Muito obrigada. Cheguei aqui em 63. Mas em 72 que eu comprei o primeiro trator novo, né? Começou a derrubar mato e foi plantando. Não tinha para onde sair porque atolador e erosão, não tinha curva de nível. E a partir de uma época veio a tecnologia, a conservação de solo, que a gente fez tudo as conservações de solo e foi melhorando, né? Meu avô, meu pai, meus tios sempre buscaram inovar e trazer para a propriedade um crescimento tanto produtivo quanto em qualidade. Na vida da cidade do agricultor, ele sozinho não consegue caminhar. Ele tem que ter alguns parceiros fortes para poder produzir mais. Tem que ter tecnologia, ter uma segurança maior. E o Cicred sempre vem ajudando nós a transformar. Transformar em melhoria na nossa propriedade. O Cicred é pessoal da classe, né? Essa que é a vantagem. Precisar de alguma coisa, o retorno é imediato. E tem essa parceria.